Muita gente comentou através das redes sociais que estão tendo problemas de rendimento com a sua ferramenta elétrica e a sua bateria. Mas por que está acontecendo isso? Será que eu não posso usar qualquer ferramenta elétrica com qualquer bateria de 18 volts? Se a ferramenta funciona, então qual que é o problema? Fica comigo que no vídeo de hoje eu vou te contar alguns desses motivos. Então para começar eu quero trazer um exemplo muito simples e fácil de entender. Imagina só que as nossas ferramentas elétricas são um automóvel, um carro, um caminhão, uma motocicleta. E as nossas baterias são como o tanque de combustível desse automóvel. Agora a pergunta que eu te faço é, adianta eu colocar o tanque de uma motocicleta em um caminhão? Nesse caso a distância que você vai percorrer não vai ser tão grande, certo? Trazendo para as ferramentas elétricas, a resposta é exatamente a mesma. Como se as nossas ferramentas elétricas fossem o automóvel e as nossas baterias o tanque de combustível. Se nós tivermos a combinação perfeita entre elas, o resultado que nós vamos obter é muito maior. Agora qual que é a maneira mais fácil de eu encontrar essa combinação perfeita? Para isso a gente tem que observar alguns detalhes. Como por exemplo, qual que é a potência da ferramenta que eu vou usar? Qual que é o tipo de material que vai ser trabalhado? Por quanto tempo eu preciso trabalhar? Qual que é a intensidade do meu trabalho? Para isso eu tenho algumas dicas para te passar. Primeira dica é você selecionar as ferramentas ideais para a aplicação que você precisa. Por exemplo, se você precisa fazer um parafusamento, uma bateria de 2Ah é mais que o suficiente. Agora, se você precisa fazer perfurações ou até mesmo lixamentos, você pode utilizar uma bateria de 4Ah, seja da tecnologia convencional ou até mesmo as baterias ProCore. Para tarefas ainda mais pesadas, como furo com diâmetros maiores, cortes em metais ou trabalhos com serras circulares, você pode utilizar ainda uma bateria de 8Ah. Agora, você sabe me dizer quando que eu vou utilizar uma bateria de 12Ah? As nossas baterias de 12Ah servem especialmente para ferramentas estacionárias, como por exemplo, a serra meia-esquadria e a nossa serra de mesa de tecnologia Biturbo. Resumindo, a serra de mesa vai funcionar tanto com uma bateria de 12Ah como com uma bateria de 2Ah. Nesse caso, é importante que a gente lembre lá do começo. Quanto maior o automóvel, maior tem que ser o tanque de combustível. Ou seja, a serra vai funcionar com uma bateria de 2Ah, porém a quantidade de corte vai ser bem menor. Segunda dica, nunca exponha suas baterias a temperaturas extremas, sejam elas altas ou baixas. Em temperaturas muito baixas, o rendimento da sua bateria não vai ser o mesmo. Agora, em temperaturas muito altas, a bateria pode sofrer danos e colocar em risco a saúde do próprio usuário. Terceira dica, lembre-se sempre que as ferramentas da linha Biturbo Brushless foram desenvolvidas para trabalhar em conjunto com as baterias de tecnologia Procore. Dessa forma, você vai ter o máximo desempenho e a melhor autonomia da sua bateria. Ponto importante que a gente sempre fala aqui, mas não custa relembrar. As nossas ferramentas da Bosch contam com a garantia que você já conhece, tanto da linha Profissional com 1 ano de garantia, quanto a linha Heavy Duty com 2 anos de garantia. Mas você, cadastrando todas as suas ferramentas no aplicativo Bosch Be Connected, você passa a ter 1 ano de garantia adicional. Ou seja, as suas ferramentas da linha Profissional passam a ter 2 anos de garantia e as suas ferramentas da linha Heavy Duty passam a ter 3 anos de garantia. E para ter o máximo desempenho da sua ferramenta, você tem que conhecer a linha de acessórios Expert da Bosch. Esses acessórios contam com a mais alta tecnologia, como Carbide, Diamond e Prisma. Assim você vai conseguir executar o seu trabalho de maneira muito mais eficiente e rápida. Então para que não tenha mais dúvidas, lembra, é importante que você escolha a bateria correta de acordo com a ferramenta que você vai utilizar na sua aplicação. Lembra também do que a gente falou lá no começo, quanto maior o automóvel, maior tem que ser o tanque de combustível. E se mesmo assim você ainda tem alguma dúvida a respeito desse tema, coloca aqui embaixo nos comentários que a equipe da Bosch vai responder para você. Vejo você no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho